E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokian666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Robocraft com um pedido aí por vocês aí, muitas pessoas aí estão pedindo para participar dos vídeos e coisas do tipo mas dessa vez vai ser um vídeo diferente, que vai estar explicando algo que eu não tinha entendido até agora mas, convenhamos, Robocraft tem ficado muito bosta ultimamente com essas atualizações ridículas bugs persistentes que eles não arrumam e glits e coisas que chateiam o jogador de Robocraft Bom, entre elas, entre muitas delas, o que havia deixado muita gente com range é o sistema de energia do Robocraft como muita coisa mudou, o jogo também mudou os sistemas de energia e coisas do tipo e bom, eu vou mostrar para vocês o que afringe mesmo, o que realmente está acontecendo no Robocraft e explicar como vocês podem montar um robô que seja, tem um poder massivo de fogo muito grande uma defesa mediana, não é possível você ter um poder de fogo grande, uma defesa grande e uma quantidade razoável de energia isso é impossível no Robocraft, no entanto mas, eu vou ensinar para vocês como construir um robô básico isso mesmo, um robô básico, super overpower esse daqui, como vocês podem ver, é um robô bem complexo até ele possui uma quantidade de defesa nas asas uma quantidade de ataque relevante, uma mobilidade grande mas, a sua energia, como vocês podem ver só por se tratar de plasma ele tem até uma quantidade pequena de armas mas ele está gastando muita energia e essa energia demora para se regenerar apesar de ter um poder de fogo até grande essa nave aqui ela é muito papel pois agora temos muitas armas que podem acabar facilmente com o avião como a clássica Sniper que eu posso colocar muito bem o Sniper aqui eu tenho também a dificuldade básica também da SMG que sempre tem sua melhoria em sua melhoria razoável até em poder de fogo e temos também as armas Proton Shake lança-missil e bom muitas outras armas que podem facilmente abater um avião e que realmente está dando um cabo está deixando muita gente irritada é o sistema de energia porque normalmente o que você espera se você tem uma arma grande você vai ter uma quantidade de energia reduzida só que não é bem por aí que funciona o negócio não é a quantidade de energia de cada arma e sim a quantidade de energia do robô ou seja você não depende da energia em cada arma cada arma tem uma energia individual e quanto mais armas você tem mais energia ele vai gastar isso é a ideia totalmente errada do que deveria ser a ideia correta de afirmarmos no entanto é que a quantidade de energia que temos é perdida pelos blocos sim você não está ouvindo errado os blocos que estão comendo a energia do seu robô no entanto se você construir um robô uma baixa quantidade de blocos como esse você vê que eu estou com armas enormes essas daqui são as de tokujo minigun de mini não tem nada é só um nome zoeiro mesmo temos uma mobilidade básica temos pouca propulsão como vocês podem ver mas é uma mobilidade básica apesar de ser tier 10 e tier 8 tier 10 tier 8 pouca quantidade de bloco e temos armas gigantes agora vou lhe mostrar a quantidade de energia normalmente quando você vê um robô com uma quantidade de arma grande pelo menos duas armas muito grandes você espera que a quantidade de tiro dele de tarja de tiro dele seja muito reduzida no entanto veja eu só tenho duas armas grandes propulsão eu tenho uma turbina apenas e tenho uma baixa quantidade de blocos aqui como vocês podem ver ou seja blindagem aqui não eu não tenho blindagem provavelmente primeiro SMG que aparece na minha frente se eu não dar cabo dele antes dele conseguir me dar os três primeiros tiros blocos eu já era mas se eu ver ele primeiro veja eu tenho uma baixa quantidade de blocos uma locomoção precária e duas armas muito grandes essas armas são as maiores armas do jogo no entanto e em qualquer outro robô você daria tiro só por alguns segundos e bom estou quase a um minuto inteiro atirando e não acabou a energia isso significa que a quantidade de bloco quanto menos bloco você tiver mais energia você vai ter em seu robô agora vou ensinar como construir de jeito que você possa ter locomoção velocidade e armamento com uma quantidade de energia boa então até mais bom pessoal voltei agora eu vou ensinar como construir esse daqui eu estou usando como exemplo eu também vou desmontar ele e esse daqui vai ser o nosso novo robô overpower eu vou colocar uma quantidade de armas nele armas grandes uma quantidade pequena de armas não vai me colocar encher de arma grande que não vai ficar com pouca energia não vai ficar com muita energia vai ficar com pouca e eu vou ensinar os principais passos que você vai precisar para construir um robô que seja parrudo e ao mesmo tempo dê conta do recado mate os inimigos depressa a primeira coisa que você vai fazer é você desapegar de tudo quanto é outro tipo de locomoção pernas médias blindadas nem lascando vamos colocar no modo câmera esse método não serve de jeito nenhum para você construir tanque ou avião primeira coisa que você vai fazer acertar aqui peraí voltei pessoal bom eu tive que arrumar aqui por causa que eu uso o mesmo botão para mudar essa linha é o mesmo botão do meu gravador então desculpem aí mas ok o que vocês vão precisar é construir um basic rover basic rover você vai precisar de um bloco central eu aconselho você usar o hélio ou um bloco qualquer desse daqui para você saber qual é o bloco central porque você vai precisar proteger esse bloco pois se ele quebrar você se lascou basicamente isso você vai colocar ele para ser o centro do seu robô e depois disso você vai colocar as rovers ok sobe um pouquinho você vai ter que dar uma livrada dele de todos os ângulos pois você vai precisar aí proteger esse bloco do meio de qualquer coisa que possa dar dano nesse bloco ou seja não coloque propulsor em cima dele pois propulsores é alvo focável ou seja tipo o pessoal vê um propulsor vai tentar atirar no propulsor simplesmente para te tirar a propulsão e se você tiver colocado isso em cima provavelmente ele também vai acertar as suas rovers e você vai cair então vou construir uma espécie de ovni aqui mesmo para mostrar para vocês bom vamos proteger agora isso daqui afinal de contas você tem que defender o seu robô o máximo possível então vou colocar como se fosse fazer uma triforce mesmo você vai começar a proteger as partes básicas aqui do seu robô droga é tá vendo que agora ele tá meio exposto e beleza essa é basicamente toda a propulsão toda a locomoção que você vai ter no seu robô você não vai ter mais que isso de locomoção no seu robô agora o que você vai fazer é ligar para ficar um pouco mais resistente caso quebre alguma coisa vai ter outra segurando aqui vocês podem colocar alguma arma fácil de manusear com medo SMG ou plasma no caso para você que tenha íon eu recomendo você substituir o íon pelo por essa arma caso você tenha ou caso você não tenha recomendo que pegue armas grandes aí o pessoal gritando é foda né mas ok vamos continuar bom blindamos aqui basicamente já temos as nossas armas que a gente vai usar agora precisamos proteger como todos todos os blocos de habilidade vão ter basicamente a mesma quantidade menos os tier boss na hora que você pegue esses pequenininhos mesmo de habilidade dê uma blindada aqui se quiser também você pode colocar assim realmente blindem o máximo que vocês puderem aí do jeito que vocês gostarem preferirem vou blindar assim mesmo blindagem básica que não que não peque muito não vai ficar bonito também não é de se esperar né não vai ficar bonito porque isso aqui é só para ser funcional esse vídeo é um robô funcional não é um robô bonito como costumamos trazer aqui no canal não tá bonito mas tá funcional colocar um hack de radar para evitar a gente ser explotado pelo primeiro idiota que aparecer e vamos colocar vamos colocar uma sniper embaixo né não melhor vamos colocar um plasma mesmo não só tá bom só para evitar que a gente tenha uma surpresa desagradável como por exemplo alguém quebrar é quebrar qualquer peça da gente é não tem como deixar um negócio mais bonito né mas ok né posso tentar usar 3D né talvez funcione ou talvez não deixa quieto bom qualquer coisa vocês tentem colocar alguma arma aí que vocês considerem boa pra simplesmente atacar os seus inimigos quando você achar que pode né bom essa proteção aqui vai proteger basicamente a parte superior e a parte frontal depois a gente vai ruxar de frente sempre e lembrando sempre tá no controle de câmera nunca coloque no controle de teclado ao menos que você faça um avião mas não é muito recomendado fazer um avião de pouca proteção eu vou aqui de um robô de inteligência artificial pra mostrar pra vocês como que tá funcionando agora lembrando eu tive que proteger basicamente o centro ele tá flutuando meio cambaleante mas vai ser assim mesmo que ele vai funcionar e aí vou dizer pra vocês são armas grandes poder de fogo levante que causa bastante dano em sequência mas eles consomem uma grande quantidade de energia como eu gastei pouco bloco pra fazer ele eu coloquei muita blindagem básica na frente ele tá consumindo uma energia pequena até mas mesmo assim tá gastando energia não é possível criar alguma coisa que nunca vai gastar energia de Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O apoio da locomoção. E agora a gente está preso aqui no lugar. A gente virou uma torreta, basicamente. A energia acabou. Esperar um pouquinho. Só ficar sem atirar por um tempo que a energia volta. A energia acabou. A arma acabou. Corre negada. Por que a coisa dá um toque no espaço caso ele esteja raspando no chão. A coisa só dá uma protegida a mais no bloco base. Morremos, mas matamos 13 para uma morte. Eu acho que é bem relevante. Lembrando, eu não estou com módulo nenhum. Provavelmente esse ranking de radar que eu estou usando está fazendo gastar um pouco mais de energia. para o funcionamento dele. Mas, mesmo assim, é uma quantidade de energia grande que está sendo usada aqui. Por causa que eu estou atirando por muito tempo. Essa arma não é uma arma de você ficar usando por muito tempo. Uma arma que normalmente deve ser usada como um último recurso. Ou realmente para ruxar mesmo. Para você chegar a matar um. Morrer um. E continuar a vida. Porque essa arma gasta energia. Que é uma beleza. E beleza, matamos 16. Uma morte. Não é, tipo, algo muito relevante. Já que a gente ficou no meio de um monte de inimigos. Foi completamente um rushing. Que a gente fez aqui. E bom, é isso. O pay de nível. Realmente vai vir e tem bosta. Porque sempre vem e tem bosta. Vamos ver a arma bosta que vai vir. Tem um treco aqui. Tudo raro. Eu quero um Legendary, né. É a bandeira da Argentina. Ainda bem que caiu no VIP. Porque eu não quero. Ah, que interessante. Ok. E bom, pessoal. Esse daqui foi... Foi o robô de muita energia, armas grandes e blindagem razoável. Que eu falei para vocês. É possível deixar ele mais overpower? É possível. Só que você vai gastar mais dinheiro para isso. E provavelmente você vai precisar desse item aqui. Que eles estragaram, né. O módulo de energia. E bom... O módulo de energia, ele não compensa. Porque ele gasta uma quantidade de energia para ser colocada. E ele restaura mil de energia. Dez mil de energia? Foda-se. Ele gasta uma quantidade absurda de energia para ser usado. Que... Bom, ao menos que você tenha, tipo... Um milhão de canhão de plasma de tier 10 em seu robô. Colocar um desse para dar 5 segundos de tiro em um único inimigo para poder derrotá-lo. Eu acho que é um desperdício. Acho que se fosse passivo esse item. Se você colocasse, em vez de abaixar a energia, aumentasse além dos 2 mil. Beleza. Trilegal. Você poderia colocar e todo mundo ia passar mal com a apelação. Mas, normalmente, não é algo que seja adequado para você colocar no seu robô. Não é uma coisa que deixaria o seu robô mais OP ou coisa do tipo. Não é algo que seria mais um desperdício de dinheiro para um jogador novato. Ganhando desse daqui. Só que eu vou vender porque eu preciso de mais armas. Porque, basicamente, eu só tenho isso de arma. Até isso daqui virar plasma. Eu já morri de velho por causa que ele está demorando. Mas, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Se eu te ajudei, meu amigo, compartilha aí para ajudar. Porque, realmente, está foda aqui fazer esse trampo para vocês. E eu realmente preciso de muita ajuda de divulgação nos vídeos de Robocraft. Agora que o YouTube mudou algumas coisas. Mas, é isso. Olha o que eu falo. Aqui é o Vaso e fui.